Batatas, um ótimo complemento para o cardápio do brasileiro, não é? Fritas, purê, nhoque, são tantas as opções para este produto que tem a função de dessalgar os alimentos, que acabou salgando o bolso do consumidor. Dona Vilma, feirante há mais de 30 anos, vem sentindo o aumento no preço deste produto. E durante todo este tempo exercendo sua função na feira, nunca havia visto uma alta tão grande. É a primeira vez, em 35 anos de feira, é a primeira vez que eu vejo batata nesse preço. E não tem jeito, é difícil encontrar alguém que a leve para casa. Eles partem para outras alternativas, que seriam principalmente a mandioca, né? Existe a mandioca, o cará, o inhame, eles estão procurando diversificar. De acordo com este engenheiro agrônomo, a alta no preço das batatas começou antes mesmo do ano passado terminar. As festas de final de ano deram uma ajudinha. Além disso, o clima também prejudicou as produções. Essa estiagem, essa falta de chuva, essa irregularidade nas chuvas, reflete na produção. Não só da batata, mas de outros produtos. Consequentemente, para produzir fica mais caro ou nem sempre consegue se produzir a mesma quantidade. Então, lei da oferta e procura. A procura continua, aumenta, né? Só que a oferta diminui, consequentemente o preço aumenta. Nos mercados da cidade, a alta também é sentida pelos consumidores. Além da batata, que registrou 60%, as carnes também ficaram mais caras. De acordo com este economista, outro fator que influencia é o valor do dólar, deixando a exportação mais atrativa para os produtores. No ano passado, houve uma seca no ano todo, praticamente. Isso daí fez com que o gado ficasse magro e a renovação do plantel, ou seja, novas crias, fosse menor a incidência. Então, nós temos hoje, agora se recuperando o gado, porque os pastos agora começam a ficar melhor, mas temos um plantel menor. Então, com o dólar melhor para exportação, a tendência é, como eles estão abatendo menos, aproveitar o máximo da exportação. Isso daí prejudica o mercado interno, que tem uma menor oferta. Tem, inclusive, cerca de 10% a 11% de aumento, depois dessa passagem de ano. E da batata? Também, absurdo. Não só a batata, como toda a linha de frutos grangeiros, né? Qual é a saída nesse momento? Substituir. Muito caro. Sobretudo nós, portugueses, gostamos mais da batata que do arroz. Qual que é a saída? Não tem saída. É pagar mesmo. E, de acordo com o economista, a expectativa não é muito boa. O governo tem sinalizando aí que vai aumentar imposto, ele vai atualizar alguns itens, né? Vai aumentar a energia, tendência a aumentar o combustível e o dólar se manter alto. Então, o dólar se mantendo alto, as importações, elas tendem a ser mais caras. E nós temos a necessidade de importar muitos produtos aqui para a nossa produção. Então, a tendência é realmente a gente manter uma alta nos preços. Obrigado. Obrigado.